Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. 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 E ali, ele, acho que eu errei, eu tenho errado, voltou a contar novamente. Contou uma dúvida, terceira vez ele falou, é, está faltando. E ali ele chorou. O pastor chorou pelaquela ovelha que estava faltando no senhor Gregório. E ele saiu a procurar aquela ovelha. Mas antes ele largou aquelas ovelhas no afrisco ali guardadinha e saiu gritando pela sua ovelha perdida. Gritando pela ovelha. Ó ovelhazinha, onde vós estáis? Ele clamando, chorando. Que amor, né? Que amor deixe o pastor pelas suas ovelhas. Assim é Jesus. Amém. Assim é Jesus. Nos ama tanto que quando uma ovelha, uma ovelha que era um irmão, se desvia e sai dos caminhos do senhor, ele chora. O Espírito Santo chora, o pastor pelas ovelhas chora. Ele chora porque ele pagou um alto preço pela ovelha. Ele pagou um alto preço ali naquela cruz, vertendo a sua última volta de sangue. Não somente aquele sofrimento ali, mas outro sofrimento que ele passou no pátio, lá no periódico, né? Ali naquele cúmulo preso, ali torturado durante a noite, para no outro dia ser entregue para ser crucificado. Esse é o verdadeiro pastor. Ele diz que o bom pastor dá vida pela sua vida. Ele dá vida pela sua vida. E ele deu a vida dele por nós. Nós ainda nos pecados. Nós cheios de coisas ruins. Até hoje nós não somos perfeitos. Nós, todos os dias, nós crucificamos o nosso Jesus. Todo dia nós abrimos a chaga da mão dele, não é? Com os nossos pecados, com as nossas transgressões. Então, igreja, nós somos a ovelha, a ovelha do pastor. E nós devemos valorizar aquele martírio, aquele sofrimento dele naquela cruz. Olha, tanto é que naquele momento que ele estava ali, naquela cruz, ele fala com o pai, Pai, olha, está tudo consumado, tudo está feito, quer dizer, que o senhor me atenou, pra fazer, eu já fiz, eu já cumpri, né? Ali, ele entrega, né? O Espírito de meu pai, né? E ele fala, pai, não que os vão, eu entrego o meu Espírito. E ali ele rende aos pés do pai. Igreja é tremendo, né? Aleluia! Então, todas as pessoas não têm valorizado, não têm procurado honrar o nome de Jesus. É verdade. E quem valoriza a igreja. Aquela de conta de que eles saem, é a igreja, né? Eram sem ovelha, juntas no aprisco, Eram sem ovelha, que o amante cuidou. Porém, numa tarde, A contas todas, E faltava uma, E faltava uma, E triste chorou. Às noventa e nove, Deixou um afisco, E pelas montanhas, A busca lá pôs, A encontrou tremendo, Tremendo de frio, Colou suas feridas, Colou foi em teu som, E a rede voltou. E essa mesma história, Volta a repetir-se, Pois muitas ovelhas, Pérdidas estão, Mas ainda hoje, O pastor amado, Cura tuas feridas, Cura tuas feridas, E te dar perdão. Aleluia, Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A gente está aqui agora, Uma oração, Intercedendo, Em favor do nosso irmão, Que está hospitalizado, Ali nas cadeias públicas, Nas penitenciárias, Ali, Aqueles negócios, Que estão, Também, Que está ali, Parte de seus membros, De seus membros, De acordo com o que perderam, Um parto de um dia, De irmão, E estão ali em sofrimento, Mas ainda, Com sorrisos lá, Com sorrisos no rosto, Então vamos orar, Interceder, Em favor também, Na questão de parte, No marquise, No marquise, No marquise, No marquise, No marquise, Passando por, Somália, Ali naqueles países, Ali, Onde a guerra continua, Nós vamos, Para interceder, Pai Santo, No marquise, Em este momento, Nós unimos, Que na tua igreja, E a pé, Para pé, Para o teu filho, Para pé, Para o teu filho, Visita agora, Senhor, Ali na tuta ladera, Visita ali, Aqueles três, Que estão ali, Meu Deus, Naquelas cadeiras, Na tua terra, Mas, Quem sabe, Meu Deus, Senhor, Para aqueles que estão, Com o coração, Com o coração, De ser bom, Eu, Deus, Amém, Te clamando, Dessa coisa, Porque eu sei, Que o Senhor, Pode fazer todas as coisas, Porque nenhum dos nossos corpos, Pode ser ajustado, Tu és Santo, Deus, Tu és Santo, Deus, Mais digno, Para o meu Deus, Tua glória, Para o precário, Para o teu filho, Para o meu Deus, Entrar nessa cadeia, Pai, Precando a tua palavra, Para libertar essas almas, Que estão escravizadas, Forçando a nossa, Eram usadas, Que a gente vive com as nossas almas, Aos homens de Jesus, Visita também, Aos santandos, Visita os rentrosos, Visita a nossa maria, Visita os países, Que estão em pé, Aquela família, Pai, Que perdeu, Aqueles jovens, Aqueles senhores, Que foram concilados, A gente se chama de país, Pai, Comporta essa família, Sobre o nome de Jesus, Os parentes, Pai, Que o velho do Senhor, Que a gente envolveu, E a mulher, Que está passando, Que a nossa situação, Que está passando, Necessidade, Deus, Que precisa de um emprego, De uma porta aberta, Mas tem batido, Essas portas, Que estão feitas, Abre-se a porta, E o emprego, De um bom ganho, Para este homem, Para a mulher, Este homem, Em nome de Jesus, Eu coloco, A nossa, A nossa, Polícia militar, A civil, Toma nas tuas mãos, Pai, Vá, Protege, Em nome de Jesus, E nos presidirem também, A meu Deus, O viciado, O viciado, E assim, Compre em cada esquina, Senhor, De cada parte, Agora, Meu Deus, Visita ele, Tira ele, Meu Deus, Estes novos, Traga para tua presença, Senhor, Em nome de Jesus, Deus, Amém, 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 Obrigado.